O alcance do bem-estar e da felicidade, ele depende dessa ativação diária e constante de emoções positivas que venham anular as emoções negativas que o nosso cérebro já está acostumado a sentir e a vivenciar. Você sabe onde mora a felicidade? Para a ciência, a felicidade mora no cérebro, na ativação de uma parte nesse funcionamento cerebral que é ativada à medida que potencializamos emoções positivas na nossa funcionalidade. Para isso, o alcance do bem-estar e da felicidade, ele depende dessa ativação diária e constante de emoções positivas que venham a bloquear, anular as emoções negativas que o nosso cérebro já está acostumado a sentir e a vivenciar. Então, para a ciência, a receita da felicidade está em desenvolver três emoções positivas em cima de qualquer evento negativo que aconteça. Assim, estaremos alcançando um nível de potencialização dos nossos construtos internos para o alcance e manutenção do bem-estar e da felicidade. Invista em emoções positivas. Emoções positivas contagiam, são necessárias e fundamentais para a nossa existência e para a nossa felicidade. e invertindo o Bur baik nodio poIA zinha, tem permettreia e combatacção do bem. efeito afim de novo motivo para que não me at47 de vontade. O que é isso?